Estou em um lugar muito especial hoje, está começando a temporada 2019 da Stock Car. Pouquinho antes eu vim trazer meu capacete para um cara que domina tudo dessa arte, o capacete que é a identidade do piloto. E aí? Grande Alan. Mosca, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Jóia. Ó, tem uma missão para você, hein? Trabalhar uma missão. Fazer o meu capacete de 2019, aquele capacete vencedor. O que eu queria, Alan, é que, acho que, para dar uma suavizada, eu sou um cara que gosta muito da pintura fosca, né? Sim. Então eu queria, obviamente, manter o fosco como a cor principal, e um capacete muito voltado com as marcas Monster. Sim. Mas mexer um pouquinho nas linhas. Eu falei com o Raí, que o Raí, para quem não sabe aí, como coloca, foi quem fez o layout do Hamilton, né? Na verdade, a gente vai evoluir a sua pintura atual com novos grafismos, né? E o layout está quase pronto já também, mas nos dias a gente começa a aplicar no capacete. Legal. E aí eu tenho uma pergunta para a galera que está nos acompanhando ali, que eu tenho dúvida, acho que a galera deve se dizer também. Quanto tempo demora e quais são os passos para fazer um capacete? Normalmente, a pintura ocupa um tempo de uns 30 dias, 20 a 30 dias. É no seu caso, como vocês dizem. Eu cheguei meio atrasado. Aqui, depois eu vou mostrar para vocês, tem uma história aqui nessa sala, aqui um negócio muito legal. Tem. Mas tem uma pergunta cabulosa para te fazer, que a galera quer saber. Quanto custa uma pintura de capacete? Antes de você responder, vamos mostrar o resto, porque deixa isso para o final, né? Deixa para a galera saber. Porque o precinho é bom, viu, pessoal? Não sei para quem, se é para mim ou para ele, mas é bom. É bom. Então mostra para nós aqui alguns dos capacetes que vocês já fizeram. Ah, eu tenho muita gente. Isso aqui é tudo, essa semana aqui, eu estou entregando o do Djalma Fogaça. O Djalma é conhecido como... Não, a gente emendou dois orelhões. Mas ele paga o quê? Uma vez e meio o preço da pintura? Ele paga a pintura dobrada. Quem não conhece o Djalma Fogaça, fica vendo. Põe a foto do tamanho da cabeça do Djalma Fogaça aí. É grande, hein? Esse daqui também vai estrear na equipe do Djalma, é o Fábio Carvalho. Aqui temos o Nelsinho. Tem do Nelsinho, do Nelsão. Esses aqui, o Nelsinho pediu para fazer para o pai. Uma réplica do Nelsão, da época que ele foi tricampeão. Ali a gente tem do Jafone? Do Felipe Jafone. Um dos que eu tenho do Ingo, do mestre, do André Ribeiro. O Ingo já fica lá em cima porque foi o nosso ídolo. Esse daqui pedala comigo, de bike, do Cristian, né? Cristian Fittipaldi. Esse aí é da época da Fórmula 1. Como era diferente, né? Pode pegar? Pode, sim, lógico. Era um capacete... Pro design e tudo? É, esse desbotou bem, já está bem castigado, né? Legal. E aí vai, vai embora, tem do Roberto Moreno, do Luciano Burti. O Rubinho, esse aqui eu lembro, esse aqui ele correu na época da Stuart. É, ele tem um também, depois ele correu com a bandeira do Brasil, né? O primeiro, um dos primeiros. Esse daqui não tinha um ressalto para frente? Não, ele ainda era pequeno, pode dizer o tamanho do capacete. O Tony, é. Olha, eu não posso falar muito que a minha napa é grande, mas o Tony é grande. Não, o Tony é... não tem, para competir com ele, não tem. Do Mika? Do Mika Hakkinen. Esse é uma versão que eu gostaria de ter pintado para ele. Aí eu fiz e guardei aqui, era de um amigo meu, ele me deu. Esse daqui é um dos produtos mais loucos que já existiu. É, esse aí é o peixe. Esse é o... Corta a cabeça e come o rabo, é o Thiago. Medeiro, piloto de helicóptero agora em Dubai. Passei lá no começo do ano com ele. Eu falo com ele, grande figura. É, faz falta aqui. Ah, tem do carrapatoso. Carapa. Foi campeão mundial. Tem esse aqui do Mika Hakkinen, que é original também. Então, pessoal, tem muita coisa aqui. A gente vai filmar mais umas aqui para vocês conhecerem. Tem essa Jordan do Rubinho. Essa é aquela que ele capotou em 94, né? É, era um carro igual esse. Acho que não é esse o carro. É o carro que ele fez a pole na Bélgica. Agora mostra para o pessoal lá dentro, lá os bastidores, onde as coisas acontecem. Aqui que a gente realmente pinta os capacetes, né? O layout vem, eu passo para eles e aí a gente vai fazendo, seguindo os detalhes. A gente vai fazendo uma réplica do primeiro capacete que o Ayrton usou no kart, que era o patrocínio dessa empresa. E era um capacete laranja com três faixinhas brancas. E esse aqui, ó, é do Rubinho. Viu, Átila? O Rubinho está quase pronto. O senhor está chegando hoje, tá? Ah, vai demorar um pouco. Esse aí para ficar pronto. Aqui a gente pega a peça, põe aqui nesse pedestal, ele é giratório, tá vendo? Tá. Em vez de ficar rodando em volta do capacete. Capacete de roda. É. E no começo eu ficava rodando, né? Depois você vê que a gente evolui. Tem um rolamento. Aí um dia um cara chegou lá e falou, meu, por que você fica andando em volta desse banco aí? Eu falei, porra, eu tenho que pintar, eu vou virar o carro. Eu falei, não. Daí ele foi lá, fez para mim um menino que tinha lá embaixo, naquela oficininha lá. E ela desse tamanho, né? Então, galera, conheceu um pouquinho do seu trabalho aqui, que eu sou muito fã. Agora está aqui, ó. Está contigo. Agora... Layout aprovado. Capacete entregue. Vamos dar um capricho aqui. Vamos para a estreia de tocar. Agora responde aquela pergunta para a galera. Quanto custa uma pintura dessa? Em média, três mil. Três reais. Três? Três reais. Em média, três mil. Com layout incluído. Ah, é? É. O dele é mais caro, é quatro. A gente vai deixar a galera que quiser aí fazer um contato, tem interesse em conhecer ou ouvir, pelo menos, pintar o capacete. O endereço está aqui embaixo. Você já sabe como contatar o Alan aqui. Traga o seu capacete, que você não vai se arrepender. Com certeza. E eu, no meio do ano, vou vir com outra surpresa, hein? Tá bom. Vou te mostrar. A gente vai fazer um capacete diferente. Já está previsto aí, deixa comigo. Maravilha. Tá bom? Valeu. Obrigadão. E aí, o capacete está pronto, está lindo. E agora, cara, é com você. Acelere isso aí, pé no porão. Ok? Atilano, chegou para você, ó. Opa! Meu casco? É. Ficou bom? Acho que ficou, não sei. É, vamos ver se esse Alan, o mosca aí, caprichou mesmo, hein? Olha o trabalho dele. Olha. Alan, se superou nessa, hein? Tirar aqui, para a gente. Valeu, fosco do jeito que eu queria. A entrada de ar. Vou vestir aqui Alan, ver o cheirinho de novo, né? Provadíssimo, Alan, a mosca. Brigadão. Realmente, você sempre me surpreende. É um gênio da pintura aí. Confio. Meu item mais precioso a você aí. Brigadão, viu? E vocês que acompanharam, que curtiram, agora já sabem como é feito um capacete do zero até o estágio final. Se você quer deixar o seu também, bonitão desse, fala com o Alan lá, que é sucesso e não acerta. Vamos acelerar, que é o que ele merece. Tomara que me traga muitas vitórias. Vamos em busca delas. Obrigado, pessoal.